olá minha gente fiz esse bolinho de chuva de cenoura é uma delícia e só um pouquinho aqui de ganache só mesmo pra mim porque aqui em casa nós gostamos sem mesmo só ele puro é uma delícia aí vou aqui repartir um pra vocês verem aí tá uma delícia porque ganache nesse aqui ó macio e muito gostoso fácil de fazer aí se vocês quiserem a receita vou deixar na descrição do vídeo compartilhe meu vídeo deixa o like e se inscreva no canal valeu obrigado tchau